Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está na Alexandrismos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre amizade abusiva, pessoas tóxicas como que a gente reconhece pessoas tóxicas na nossa vida e o que a gente faz depois disso Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora que você estiver vendo isso meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem Bueno, pessoas tóxicas, né? Como é que você fica intoxicada? Amizades abusivas, né? Que pra mim tá tudo meio... Qualquer amizade abusiva é uma amizade tóxica, né? Pra mim, não tem como, é possível, uma coisa não tem como ser sem a outra Então pra mim é quase um sinônimo Mas você pode ter pessoas tóxicas na sua vida que sejam pessoas, né? Da sua família Eu vou falar mais focada em amizade e você joga pro que você pensar Vou contar casos de amigos Pessoas tóxicas, né? O que é uma pessoa tóxica? O que é uma pessoa abusiva? É aquela pessoa que você tem dificuldade de reconhecer a princípio Quando a gente fala de se empoderar, de se amar, de se aceitar Uma das coisas que eu sempre dou dica é você olhar ao seu redor e ver quem são pessoas tóxicas E, cara, como é que eu identifico isso? O que eu faço? Eu tiro essas pessoas da minha vida ou não? Porque, na real, você tem que identificar primeiro o que tá ao seu redor Depois você pensa no que você vai botar na tua vida Quem tá ao seu redor primeiro? Então, quando eu tava lá no meu processo de empoderamento É muito importante você fazer isso Porque se você continua andando com algumas pessoas que te fazem mal Você não vai conseguir ir além Então, por exemplo, eu tirei uma pessoa da minha vida Que era uma pessoa que, durante o meu processo, tava começando a me empoderar Começando a usar cropped, por exemplo Começando a me arrumar de uma forma diferente Me aceitando, sabe? Achando que o meu corpo era bonito do jeito que ele era Era uma amiga, né? A minha Que ela sempre chegava pra mim e falava Cara, você tem noção? Você tá botando um cropped Você tem que ter bom senso, sabe? Você tem falta de noção E eu ficava, caraca, pode crer, eu não usei o cropped E, entre outros casos, ela era uma menina magra Padrão, que é uma coisa que eu, tipo, não tinha inveja do corpo dela Eu nunca quis ter o corpo dela Eu queria ser grande como eu era, assim, tipo, alta como eu sempre fui Mas eu queria ser mais magra, né? Bem mais magra E eu já tava no processo de empoderamento Então eu tava querendo ser eu E ela ficava do meu lado toda hora falando Ela era muito magra, ela falava Ai, eu tô gorda Eu ficava, cara, se você tá gorda, eu tô o quê? Ela, você tem que emagrecer, né? Foi uma pessoa que, claramente, eu tirei da minha vida em dois segundos Porque eu vi que era uma pessoa que não tava me ajudando Eu comecei a conversar com ela sobre isso E ela achava maluca de falar sobre o corpo Já tava uma amizade estreita Deu um monte de problemas além disso E eu tirei da minha vida Teve outra pessoa que eu tirei da minha vida só anos depois E anos e anos depois Que era uma amizade que se tornou uma amizade abusiva e tóxica Ao longo do tempo E eu só percebi depois, sabe? E foi muito difícil pra mim identificar essa amizade Porque foram anos, mais de 10 anos de amizade No final, a pessoa não tava mais na mesma vibe que eu Eu tinha ido por um outro caminho A pessoa foi pra outro caminho Quando eu tentei falar com ela sobre isso Quando eu tentei dialogar Ela foi super abusiva e machista Violenta comigo E acabou a amizade, assim, né? Desse ato As coisas acontecem às vezes, sabe? E não precisei nem fazer tanta coisa Apenas me afastei da pessoa Então, assim, tem coisas que são muito claras na sua vida E tem coisas que não são Você tem que pensar Se aquela pessoa que tá com você todos os dias no trabalho É uma pessoa que você vai continuar conversando Sobre você mesma, sobre o corpo Se ela continuar falando o tempo inteiro sobre dieta Talvez não te ajude isso Talvez seja ruim pra você E por mais que você goste da pessoa Você tem que tentar ver duas coisas Primeiro, se a pessoa vale a pena Se a pessoa é uma pessoa que, pra você, vale a pena manter na sua vida Independentemente de quem seja Você vai lá e sentindo Olha só E se você ainda não é escutando esse canal Por favor, se inscrever e deixar seu like E essas coisas que você faz O jeito que você fala O que você faz comigo Tá errado, sabe? Não tá legal E se a pessoa quiser melhorar Se a pessoa quiser realmente, né? Conversar e Pô, caraca, eu não tinha percebido Era uma coisa que eu fazia automaticamente Tem gente que faz isso automaticamente Tem gente que não é realmente abusivo E tóxico de propósito Inclusive, tem grandes amigos nossos Que têm amizades de longos tempos Que às vezes tem fase Que a amizade tá meio tóxica Que a pessoa tá numa fase ruim E a amizade às vezes sobrevive a isso Uma amiga minha que tava num relacionamento abusivo Ela tava numa fase péssima Querendo ficar com ninguém Perto de ninguém Evitando a todo custo Consegui continuar com ela na minha vida Porque ela saiu disso Ela quis sair Ela quis Foi muitos anos Mas aconteceu Então assim, são vários casos Acho que é uma questão de você ver Se a pessoa vale a pena Você conversar com ela E se vale a pena Você realmente gastar seu tempo Sua energia com a pessoa Que às vezes só quer realmente Te fazer mal E tem gente que quer te fazer mal Consciente e inconscientemente Assim, sabe? Pessoas que querem sugar a sua energia Aquelas amigas de depósito Que jogam tudo em cima de você E não querem te ouvir Não querem te ouvir falar Não querem saber da sua vida, sabe? E isso serve pra namorado Isso serve pra todo mundo, assim É você pensar Quem tá te fazendo bem, sabe? Pensa nessas pessoas Que você tem dúvida E pensa assim Cara, quando eu saio de perto dessa pessoa Eu me sinto bem ou mal? Eu me sinto com mais energia Ou com menos energia, sabe? Meio... Pensa em energia mesmo física Você fica cansada Depois que a pessoa sai de perto de você? Ou você fica mais animada Mais feliz com a presença dela E você tem saudade? Então assim, é muito fácil você saber, né? Põe o prós e contras E você vê Essa pessoa, ela te atrapalha No processo de empoderamento Ela atrapalha você E mesmo você conversando com ela Ela continua fazendo as mesmas coisas Se você continua mantendo As mesmas pessoas na sua vida Que te atrapalham Pessoas que só te inferiorizam Atrasam o seu caminho Você não vai conseguir caminhar Ou então você vai caminhar Com muita dificuldade E vou te falar Depois que você faz essa peneirada E você limpa a sua vida Essas pessoas tóxicas Depois você tem que fazer a mesma coisa Quando você for colocar pessoas na sua vida E é muito difícil, gente Eu mesma entrei numa amizade tóxica Ano passado, assim Mas foi muito rápido Que foi reconhecida Foi alguns meses Que foi reconhecida E já piquei a mola E entrei em alguns relacionamentos abusivos De homens claramente embustes E mesmo assim eu entrei A pessoa tóxica é uma pessoa abusiva também De alguma forma E a pessoa abusiva é uma pessoa muito tóxica A gente às vezes fica muito vulnerável A nossa autoestima baixa e tudo mais A gente fica muito vulnerável Para as pessoas manipularem a gente Para as pessoas fazerem o que quiserem da gente Então assim Tem gente que faz isso sim Às vezes a gente não repara E é muito louco Porque eu tenho amigas Que eu vejo claramente Que tem amigas Que fazem isso com elas E eu não sei o que fazer Eu não sei se eu alerto Eu não sei se eu não alerto E eu vejo claramente como isso acontece Eu não sei até que ponto Eu tenho que chegar pra minha amiga E falar isso Porque pode parecer que é ciúme Pode parecer que é inveja E é uma confusão assim E não é Tem coisas que às vezes A pessoa tem que perceber Se você for uma pessoa Que você tem muita amizade com alguém E você acha que você pode falar Dá um alerta nela Dá lá um alerta Primeiro pede atenção na sua vida Tá? Antes de cuidar da vida dos outros Pede atenção na sua vida O que a gente for fazer com os outros Eu não sei Você me ajuda aí Na hora de ver o que eu faço Alexandra Você não vai se sentindo igual Cara Faça um detox na sua vida Desintoxique-se de pessoas Que te fazem mal Vamos se cercar de gente que faz bem Como é que você encontra as pessoas? Alexandra Eu não sei Você vai atrás dessas pessoas Você vai atrás de grupos Você vai atrás de interesses em comum Você é toda grandona aqui em São Paulo Meu amor Tem tanta coisa que a gente faz aqui em São Paulo Eventos Pop Plus Tem uma galera que se conhece Um monte de lugar no Brasil No mundo inteiro Você vai atrás de interesses em comum Às vezes nem tem a ver com feminismo Nem tem a ver com corpo Você vai fazer um esporte Você vai fazer um curso Você vai aprender uma língua nova Mudar a sua vida faz parte De você se aceitar Deixa aqui embaixo seu comentário Sua opinião E um beijo E um queijo com a galera em cima